Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Na nossa disciplina de gestão de redes na esfera pública, nós pegaremos e trabalharemos diversos conteúdos relativos a esse tópico, a esse conteúdo específico. Por essa razão, eu até de uma forma de facilitar a aprendizagem, acabei optando entre os diversos materiais pela apostila da professora Maria Malmé Green, que ela é bastante completa, ela tem vários exemplos e vai facilitar muito a aprendizagem para quem quiser se especializar. Sugiro também que sejam lidos os demais conteúdos que também estarão à disposição. Inicialmente, para essa primeira unidade, onde nós vamos compreender alguns conceitos relativos à rede, à cooperação, eu gostaria de lembrar a vocês que um estudo publicado recentemente, em 2022, mostrava que até 1800, para ser mais exato, nós tínhamos aproximadamente um bilhão de pessoas no mundo. De 1800 a 1970, nós chegamos a 4 bilhões de pessoas. Hoje, já temos mais de 8 bilhões de pessoas e cada vez mais a população vem aumentando, está ocorrendo um adensamento populacional nas cidades e isso faz com que os anseios, os desejos, os desejos, as necessidades da população como um todo se potencializem. E o poder público, muitas vezes, ele não tem condições, seja um gestor público eleito ou seja um gestor público concursado, ele não tem condições de fazer frente a esse atendimento devido justamente a essas características. Por essa razão, entender a importância de se trabalhar em redes, lembrando que rede é uma forma reduzida, que em conjunto de pessoas, organizações possuem objetivos comuns e atuam de forma conjunta. Então, vejam, a partir do momento que essas pessoas, que essas organizações começam a atingir e trabalhar de forma conjunta, nós temos como tendência a solução de problemas, a resolução de problemas. Quando eu falo, então, em cooperação, eu estou falando que ela está diretamente ligada a uma operação conjunta, entre organizações, pessoas, que tem como finalidade maximizar e contribuir para a consecução dos resultados. Ou seja, eu pego as redes, que é um agrupamento de pessoas ou organizações que vão trabalhar para um objetivo comum, e aqui, com a cooperação entre os elementos, entre as pessoas, entre as organizações que fazem parte dessa rede, eu vou buscar, obviamente, que esse objetivo, que esse resultado seja maximizado. E buscando sempre o menor esforço possível, nesse sentido de que, quando estamos juntos, dentro de um mesmo objetivo, a tendência é que o esforço de cada um, de maneira individualizada, seja reduzido. Então, o ente público tem percebido, ao longo dos anos, ao longo dos séculos, que está aumentando a quantidade de necessidades, e cabe a ele fazer essa gestão, fazer esse atendimento dentro das redes de prestação de serviço público, que pode ocorrer de diversas formas, e é isso que nós vamos nos aprofundar a partir de agora. É necessário nós lembrarmos também que as redes de cooperação dentro da esfera pública, elas são desenvolvidas através de parcerias públicas, criadas para a realização de um propósito comum, implicando, assim, a existência de entes autônomos movidos por uma ideia abraçada, coletiva e livremente. Vamos pensar no âmbito da saúde pública. Eu tenho uma rede que é controlada pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, e eu tenho, são prestados diversos serviços, são geradas diversas atividades, como, por exemplo, exames laboratoriais, exames de saúde, questão dos medicamentos, o próprio atendimento das pessoas, e eu não estou falando apenas de uma questão de atendimento numa metrópole, ou numa cidade, numa grande cidade, eu estou falando para vocês do atendimento de todo o país, de todos os distritos, de todas as áreas que são abrangidas pelo país. vejam, eu preciso, o governo sozinho, de maneira, ele não conseguiria prestar esse serviço de uma forma que fosse boa. Ele precisa de parceiros, ele precisa de institutos, de laboratórios, que vão pegar e vão prestar esse tipo de atividade, esse tipo de serviço para a população. Então, aqui entra a questão do objetivo comum, qual é o meu objetivo comum dentro da minha rede pública. Normalmente, existe por trás desses conceitos que nós abordamos aí, de rede, de relacionamentos, de cooperação, eu tenho que ter uma ação que seja orientada para a lógica coletiva. Ou seja, eu preciso pensar na coletividade, em todas as pessoas, e eu estarei valorizando o capital público e o capital privado. Ao pensar nesse conceito de lógica coletiva, eu tenho que entender que existem alguns elementos que são abrangidos nesse caso. Por exemplo, custos de transação. Nada é de graça, nada acontece por acaso, ou nada acontece sem um sentido. dentro desses custos de transação, eu tenho que pensar em como é que eu vou contratar as pessoas, como é que eu vou fazer o deslocamento, quais são os custos, quando eu falo em esfera pública, quais são os custos que são envolvidos. Quando eu falo, por exemplo, em uma organização privada, eu preciso pensar quais são os custos que serão envolvidos para a realização de uma determinada atividade. Então, tudo que for possível de ser medido em termos de custos, eu vou tentar utilizar aqui. Uma outra informação importante, e eu não posso esquecer, é a questão do capital social. Como é que nós vamos pegar e como é que nós vamos facilitar a coordenação, a colaboração buscando a realização desses objetivos da organização ou a própria rede. Quando eu falo em objetivo social, eu não estou pensando apenas sobre o aspecto de pessoas e de infraestrutura, eu estou pensando no todo, eu estou pensando no conjunto. E por fim, e não menos importante, é a questão do capital político, porque normalmente as pessoas cobram que haja de alguma forma uma apresentação de resultados. Afinal de contas, os políticos, quando são eleitos, eles se propõem a fazer algumas ações e são essas ações em que nós precisamos, primeiro, cobrar a ação e, segundo, reconhecer quando são feitas. Outro fator importante que também devemos lembrar é a questão da efetividade. Será que aquela ação que está sendo tomada, ela é efetiva, ou seja, ela consegue alcançar o seu objetivo, eu consigo maximizar os resultados? Um segundo aspecto das redes de cooperação na esfera pública e eu preciso me lembrar é a questão da estabilidade temporal. Por quanto tempo eu consigo prestar aquele serviço, por quanto tempo eu consigo dar continuidade àquela ação? Então, eu tenho um... todo o projeto tem início, meio e fim e eu preciso então saber por quanto tempo eu consigo dar essa estabilidade. Temos aí o caso, por exemplo, de uma distribuição de cestas básicas. Por quanto tempo eu consigo garantir que as pessoas que fazem parte desse programa ou deveriam fazer parte do programa estarão recebendo? Então, esse espaço temporal é necessário. E aí, entra uma outra figura que é a flexibilidade dos arranjos. Como é que... como é que eu vou conseguir pegar e levar essa informação ou como eu vou conseguir coletar essa informação para que eu possa agir de uma maneira mais rápida? Quais são as percepções dos agentes aí? Então, hoje, quem nos auxilia muito nesse caso é a questão da tecnologia da informação. eu vejo e eu tenho acompanhado em alguns municípios nossos da região que se você precisa de um medicamento, por exemplo, basta você entrar no site da prefeitura, basta você localizar qual é a unidade de atendimento mais próximo da sua casa ou entrar em cada uma delas e verificar quais são os medicamentos, por exemplo, que estão à sua disposição hoje. Vejam, a tecnologia nos auxilia nesse aspecto trazendo informações que são muito importantes para a continuidade das ações. Temos um grande autor, o Castells, que se dedicou à pesquisa das redes e ele comenta em uma das suas publicações, a publicação de 1999, ele vai falar que as redes constituem uma nova estrutura social. como é que eu vou fazer essa correlação, como é que eu vou fazer estabelecer o relacionamento entre as partes e isso faz com que existe uma lógica modificada do ponto de vista da quantidade, da qualidade dessas operações que são resultados. Então, no mundo que vive em rede hoje, que está se relacionando, nós temos que estar atentos para saber de que forma nós podemos potencializar as nossas ações por meio dessas redes que são estabelecidas. Eu deixei disponível para vocês no material e eu acho que vale a pena dar uma olhada um levantamento das pesquisas que foram feitas ao longo do tempo a respeito de redes, lá desde 1980, os principais autores. A professora Malme Green, ela fez um apanhado geral e acabou apontando os principais tópicos que são abordados ao longo dessa rede. Então, ela cita, por exemplo, a questão da formalidade, onde nós temos redes formais e redes informais. A formalidade está basicamente na constituição de um termo, de um documento que venha a pegar e venha a estabelecer a melhor forma de relação para a nossa atividade. Quais são os atores? quem é que faz parte dessa rede? Quais são as pesquisas que têm sido feitas nessa linha? O fluxo da informação, como ele se dá? A autonomia que os entes dessa rede têm? A cadeia produtiva, como ela se comporta? E, por fim, a articulação dos grupos sociais dentro de um Estado. Então, as principais pesquisas sobre o tema tendem a abranger essas informações. ainda dentro desse entendimento de redes, a professora comenta que ela realizou um mapeamento a partir dos estudos de Marcon e Molinê, onde ela pega e aponta quatro caminhos. eu posso ter uma rede hierárquica vertical, onde as pessoas estão se relacionando dentro de um nível em forma de coluna e eu tenho aqui uma cooperação que pode acontecer do ponto de vista horizontal, através de um contrato de uma rede formal ou através de uma conveniência de uma rede informal. Então, lembrando que as redes verticais são estruturas utilizadas normalmente para a rede de distribuição, esteja mais próximo dos clientes. Então, eu tenho aqui um exemplo que me chama bastante a atenção. Nós vimos aí durante o período pandêmico da SARS-CoV-2, onde o governo ele tinha uma forma, ele criou uma espécie de uma rede para fazer a distribuição de medicamentos, a distribuição de alimentos que pegassem e que atendessem a população. Por outro lado, eu tenho as redes horizontais, onde as empresas vão se relacionar dentro de um mesmo eixo. são empresas que têm independência, mas que ao mesmo tempo vão trabalhar de forma cooperativa dentro de um princípio de rede informal ou, perdão, de uma rede interorganizacional. Do ponto de vista das redes formais, eu preciso lembrar que quando eu formalizo, eu estou criando um documento que vai me mostrar quais são os meus direitos e quais são os meus deveres. E ele vai mostrar todas as regras e as condutas esperadas dos atores dentro daquela rede. Quando eu falo em redes informais, são os diferentes atores dessa rede que vão se encontrar uma maneira informal de se relacionar. Certo? Bom, tenho também o critério da conectividade, como é que as pessoas trocam essas informações e qual é a frequência com que eles trocam e a coerência, como é que eu vou compartilhar esses mesmos objetivos. Para que possa haver uma rede, eu preciso que todos tenham o mesmo objetivo ou um objetivo comum. Vou pegar o exemplo da Fundação Ayrton Senna, que tem como objetivo principal a educação, prestar assistência médica para as crianças, a educação e a assistência médica para as crianças. ele precisa de órgãos estatais ou prestadores de serviço que tenham o mesmo objetivo ou que tenham objetivos comuns ao que se espera. Lembrando que a condição para que haja um estabelecimento de rede, de uma rede interorganizacional é que, primeiro, eu tenha recursos que podem ser financeiros, que podem ser de informações, pode ser conhecimento ou algum tipo de produto. Preciso de uma infraestrutura que, basicamente, são as regras de como isso vai funcionar e, por fim, uma infraestrutura que garanta a continuidade dessa atividade. Eu vou falar um pouquinho aqui sobre as diferentes redes como pesquisadores, como profissionais, nós precisamos ter a capacidade de criar um esquema gráfico que nos represente, que seja capaz de nos representar como aquela rede funciona. Então, no primeiro momento, a estrutura das redes de cooperação, ao estudar a morfologia, ou seja, como ela é composta, como ela é criada, eu posso criar elementos que tenham cores para simbolizar, por exemplo, qual é a intensidade, com que frequência que eu pego e eu mantenho esse contato, e qual a importância desse contrato ou dessa relação, também pode ser relacionada através de linhas, linhas expensas ou linhas mais simplificadas. na estrutura eu preciso elencar quais são os nós, que são figuras, como é que eu vou representar isso, normalmente se representa através de círculos ou de semicírculos, a posição em que ele está dentro do processo, quais são as ligações e como essas ligações acontecem e qual é o fluxo dessas informações dentro do processo. Ali eu ainda posso indicar, por exemplo, quem é a pessoa que vai decidir e se ela vai, se ela tem o poder de decidir ou se simplesmente ela tem o poder do conhecimento, que é algo importante e necessário de lembrarmos. Eu posso também saber se aquilo é um elemento de ação ou se ele vai fornecer recursos e todos esses exemplos aí são apresentados para vocês lá no slide 35 ou 33 onde vocês vão pegar e vão poder ver alguns tipos e simulações de rede. Por fim, eu preciso entender que essas estruturas montadas em forma de rede elas buscam ofertar um serviço e esse serviço vai ter aqui uma questão do atendimento de demandas sociais tentando entender essas novas demandas que surgiram saúde, educação, serviços prestados, uma infraestrutura em comum entre os órgãos para que eles possam atender e por fim uma intervenção dos agentes do Estado ou seja como é que ele vai temos aqui um exemplo do Conselho Monetário Nacional que vai regular a nossa atividade. Bons estudos! Música 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 Legenda Adriana Zanotto